Cheguei sete, oito e uma hora de enviar Para aí, bairro Que é a do meu amigo Colibri Colibri, é isso mesmo Marinho, Marinho Que lindo, olha aqui Errou a defesa do Baharinho Colabrinha, tem tudo pra fazer uma zero 1 a 0, vou abrindo O que você quer, Goiânia? Ele matou na bola 8 Ela pôu na boca, mas não caiu Mas, mas tá na posição boa Tá, tá bem Tá nada Eu gostei Passou perto isso dali, mas o efeito tirou Pergunta pra ele Olha a bola que o Baharinho passou Ela deixou lá posicionada pra cobrinha fazer 2 a 0 Não desperdice Faz 2 a 0 do Baharinho 2 a 0 do Baharinho Dois? 2 a 0 Dois de frente Dois de frente o Baharinho Isso Agora quando eu chego no jogo Só levei furado Hoje que eu vou dando A vaca dela A vaca dela Nunca tinha feito aquilo De uma façanha Contado vermelho 3 a 0 de seguida De 700 reais E eu te ativo tudo Eu nem vou te colocar Resentei com ele E ele disse Um demais Que outro Ótima bola do Baharinho Tocou bem demais Mas foi bonito Fala distante Difícil essa mesa Pegada branca Deu branca Vibra Antes de suicidar Faz 3 a 0 o Cobrinha Sendo o Baharinho Série de 10 mil reais E o Cobrinha faz 3 a 0 Sendo o Baharinho Fala distante Cinco Fala distante Foi matando Não tem mais defesa não Partiu pra cima McZin D2 Bateria é boa E bateria ela é boa demais Comprei com cada bateria Tá, tá no gravador isso, que bom Mas juntamente tá boa também Mas você tá ligado Não Cheguei agora Agora vai abrir Normal, normal Exato Pinta gente Vamos dar um bico A bola do cobrinho Tem duas bolas coladas E agora vai abrir O sobrou Será que eu cobri Quatro Quatro Mas como você fala Olha assim, bora Você já viu a gente É assim Não precisa de forçar Muita graça A bolsa Ele pode até me roubar mais Quem viu ele pra cara dele Quem sabe colocar os graxos na montarinha Foi prático Ali o cobrinho Que peguei eu Que peguei Agora me aposta Bota aqui Eu vou mil Eu vou trezento Que o Palmeira Bota mil Deus Que o Palmeira não é campeão Bota o dinheiro Vou botar seis sete Riva de dois mil Deus Bota o dinheiro Já tá aí Tá ouvindo mal demais Vou no Palmeira Eu vou no Palmeira Levo o mínimo trezentos É Isso É a meia partida Só o primeiro Vou no Palmeira Esse negão Vou dar uma resenha da pé A defesa do Cobrinha Não foi boa não Abriu Não foi boa Abriu Não foi boa não Não foi boa não Não foi boa não Não foi boa não O que foi O que foi É uma утra Está perdido Esse dívida É assaltado Vamos lá É assaltado Não é sério A gente tá perdido Esse dívida 4x0 cobriram esses baianinhos. Essa é a... O baianinho que deu um intervalo aí. Essa aí tá faltada. O baianinho vai fazer um intervalo. Essa... O baianinho foi fazer um intervalo. Eu não sei quem vai escrever o canal. Se inscreva nesse canal. Aquela força aí. Bora lá. Ah... Vimos aquela força aí. Você vai reabilitar em 60. Paga. 3. Bolsonaro em 60. Aí tava 3,75. Aí pensa o que é esse mundo. Não tem um braço mais ladrão do mundo que é essa vez. Eu tô seguindo a guerra. Eles comparam. Conseguiram o que é isso? Param. Eles já pagam milhão. Que é para poder fazer esse mundo. Não, não. Apesar desse mundo, tem que ir a fazer a vida. Não, não. Ele vai fazer. Não. Ele sabe que é um bilionário. Aí ele vai pagar. A sugestão vai se criar o globo. É esse mundo. E vai pagar o milagre. Mas por que o Edmundo jogou lá e cá, né? O Havaí não jogou no Vasco, não. E o Palmeiro não jogou no Vasco também, não. No meu caso, é o Edmundo mesmo. O Havaí jogou? O Edmundo vem logo na cabeça. Palmeiro e Vasco, né? Foi ídolo do Palmeiro e do Vasco. Igual do Palmeiro, o Cariço. Não, é Edmundo. O Havaí não é de Mundo, não. O Havaí não é de Mundo. O Neco também jogou no Palmeiro, também ninguém lembra. Coisinha. Só lembra do Florinho e do Guarani. O Guarani, ele fala. O Guarani, é. Mas ele faz questão de não falar no Palmeiro. Ele falou, não vai dar em paz. Se tiver assim, tudo, tudo, né? Ah, ele lembrou. Então amanhã ele vai de novo, se for campeão mundial, ele vai de novo. Eu também não. O Mercosul? É, meu. Não esqueça não. O Romário foi o guardião no... Bola, gol na bola do Baianinho. Cobrinha tá pifado. O jogo tá 4x0. É, vai só a defesa aí e cobrou. Puxou a bola aberta. Não tá totalmente definido. O Guarani tá atrás do resultado. Precisa, a todo custo, encostar. Foi matando. Defesa não. Pegou mal, mas defendeu. E fez a trocada idênticas. 6. 4x0. Ele joga. 1. 2. 3. 3. 4. 5. 5. 6. 5. 5. 6. 4. Nessa bola Cobra tem a chance De botar 10 mil no bolso Se não suicidar É 10 mil no bolso 5 a 0 pessoal 5 a 0 na série Bota 10 mil no bolso 5 a 0 Se eu esqueci, você vai me ligar que eu volto Você é doido? Você vai me ligar que eu vou me ligar que eu vou me ligar que eu vou te dar Vamos lá pessoal Para a série revanche 10 mil que faz 5 Primeira série Cobrinha Venceu por 5 a 0 pessoal 5 a 0 Cobrinha no bairro E essa é a série revanche Acabou tentando defender a bola 8 e não pegou bem não Deixou a 8 minutos próximo à boca Na verdade, bem distante o bolão Só pegou bem Não pegou perfeito Não pegou a bola o baiano Não pegou mal o baiano Não conseguiu matar a segunda bola 5 horas e não pegou a bola Não pegou a bola Só pegou a bola Que a compulsão sai daquele modelo O baiano tem a chance Nessa bola Para fazer O baiano é a primeira A chance cabe ao baiano O baiano não aproveitou Agora a chance é do cobrinha Não é uma bola fácil O bolão parou mal funcionado Mas cobrinha não desperdice Faz 1 a 0 Para cima do baiano Normal Agora não comecei aqui Não, agora não Quanto tempo do baiano? Não, agora não Faz 6 horas 5 horas e 40 É isso mesmo Nós começamos 6 horas da tarde 5 horas da tarde 5 horas da tarde 7 horas 4 horas da tarde 4 horas da tarde É a bola Bela troca de defesa Entre os dois Mais uma boa troca de defesa entre os dois. Nessa mesa, esticou, tá defendido. Passivo. Não foi matando a bola. O cobrinho acabou errando a bola. Sobrou a tacada pro baianinho. O cobrinho executa a bola marrom. Matar a bola rosa no meio e empatar o joguinho 1. É, pessoal. Não é mentira não, viu? Só dava que ele tá pra quem tá filmando. As caçapas são grandes e ele acabou errando. Bola boa no meio. O cobrinho enfia sapato na bola. Faz 2x0 na série revanche. O cobrinho enfia sapato na bola. Esse é meio dele. Mas aqui não tem não. Eu nunca queria ter que ter isso. Mil pessoas por dia botando esse cobrinho. Pra que é, não tem não. Meu filho, mas aqui eu quero ver. Essa coisa é minha. Eu tô querendo ser mil pessoas, porque pelo menos aqui não tem 300. Então, eu tô falando assim. Eu não sei o que é, não tem 300. Eu não sei o que é, não tem 300. Ele tava recorrendo pra ele. Deu nem 400 pessoas. Eu só não falei pra ele. Atenção espírita. Eu sou da rica. Eu sou da rica. Conheço ele, eu queria dizer. Por todo o que eu. Eu cheguei. Eu cheguei. Eu queria cobrar a entrada da minha mulher. Eu queria cobrar a entrada do cobrado. Eu queria isso. Eu sou da rica. Eu vou ca vaccinated, eu quero que você tenha conseguido. Eu vou sentido. Eu vou em pé. Eu vou fazer uma 35 minutos. 35 minutos. É o quê? Não apostar? Não. Você não me prova como? Você mostra o nosso cálculo? Pode ser. Se for medir, é dele. Não importa o que é a medida. O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O cara está drogado pra cá, tem cinco mil reais. O cara está drogado. O governo não tem que ir em Bocs. Ele está cedo. Você acha que deu? Se provar o contrato, né, Baneu? Se provar o contrato... Ele tem que estar... Sei lá, bicho. Nem os caras comendo Bocs... O que é que faz isso? Mas é mentira Mentira também Doce pessoal fazendo, não tem base É isso pra cima de nós Mais um erro do Bayerninho Pelo todo em dia, que é mais uma trancada do Cobrinha 3 a 0 Cobrinha Pracinho do Bayerninho na segunda semana Única Com o� Correio 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 Só a defesa do Cobrinho passando do Baianete. A defesa do Baianete foi muito mal executada, pra mim foi muito mal executada. E pode ter sido inclusivo nessa partida. Parabéns agora, professor. Parabéns do Cobrinha errar a bola de fazer 4x0. É a primeira vitória do Baianete, tenta dar uma reagida. Vai ter uma vitória do Baianete. 3x0. E vou te dizer, sempre que eu vou tomar navela, eu vou te dizer. Mais de 10 mil tirando o barato deles, mas não sabe o que é o dobro, é não? 3 mil e 10 mil. E virando o barato? Tirando o barato, ele sai assaltado, é a hora que o copia vai ser assaltado. Não assalta o tempo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu estou vendo, eu sei que ele não está acabando. O que é o dobro daquele lado, tirando 5% em casa, não insiste isso, não, eu diria 5% se pegar um jogo caro, que der 10 mil, 8 mil, eu diria 5%. 5% ao mês, o caderno junto já não escapa, imagina o tempo de 5 mil. O Marlin, já uma reagida aí por aquela bola que o copia passou no meio. Bem encostado no placar, pode chegar a sua segunda vitória. Não dá para acreditar o que a gente está vendo, pessoal. Os dois estão errando bolas que são consideradas fáceis. Segue 3x1, mas a gente tinha a chance de encostar na série. Boa troca de defesa entre os dois. Bela troca de defesa. Não, pode pegar. Valeu, garoto. Que bela defesa aplicada aí, pelo cobrinho. Eu ajeitei o placar aí, 3x1. 4x1, cobrinha na série. 4x1. Pifo na série o cobrinho, pessoal. Série revanche, cobrinha. Segue bem. Bom dia, resolveu. Resolveu. É para passar para o problema que ele errou com a bola, né? Não, isso aí é besta. Um só ganha quando doerra, né? Bom dia, Deus abençoe a vocês, sempre. Melhor que vá lá, né? Então, junto, lembra do céu. Foi 5x20 a bola, né? Não declarou a mesma coisa. É, né? Que estranho. É, no suicídio. Baianinho chega a sua segunda vitória. Dá um suspiro baiano, 4x2 para cobrinha. 4x2, cobrinha. 5x2, 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 cobrinha. E aí tem o Samuel, que é a da Camila, né, e tem o nome do Samuel aí. Samuel, verdade. É um belo de ser aplicado no cobrir. Ótima bola, metida pelo bairro. Bairro, pode encostar de vez agora, pessoal. Aí meteu a bola marrom e chega a sua terceira vitória. 4x3, Bairro, corta de vez no placar. É isso mesmo. Tá saindo. 4x3, é aí, ó, que eu falei. Mas fala isso mesmo. 4x3, falta 3, Sano, aqui. Bora. Força, mano. 4x3. 1x4, 2x3, 1x5. 6x4, 2x3. 4x3, 2x3. 1x3. 9x3. 6x2, 1x3. 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 2x3. Bela telefona aplicada para o bairrinho Só defesa Soltando, pegou bem demais Está matando a bola preta Se cair a bola, acaba saindo Cobrinha vence por 5x3 Jogo estourado, pessoal Cobrinha vence a série Olha aqui Mas o jogo parou por enquanto Mas mais tarde vai ter mais jogo Vai ter eu e o Baelin Vai parou, vai com 50 anos Mas o Bolaságua também está ficando velho Está com 42 O Baelin toda vez fala que está ficando velho Parou Olha aqui Acorda aí, pessoal Olha aí É isso aí, galera Mais tarde tem mais jogo O Baelin parou E antes que está velho Vai descansar É dois velhos Você não está me ouvindo também, não Mas mais tarde tem mais jogo O jogo de vocês é bonito É isso mesmo Parabéns, Baelin Parabéns, Cobrinha Belo jogo E mais tarde tem mais jogo Com certeza É o Baelin Obrigado.